Fala rapaziada, beleza manos? Galera, é o seguinte, semana passada a gente gravou um vídeo no canal, né, do Mitsubishi Eclipse Até que a gente instalou aquele escapamento de 6 polegadas, mano, que ficou muito da hora Só que no vídeo eu comentei com vocês que eu tinha comprado um outro carro na vida real, né, que eu tava usando no dia a dia E muita gente pediu pra eu revelar, mostrando o canal, esse carro que eu comprei no detalhe Então não vou nem enrolar e já vou direto ao ponto pra vocês, manos Comprei um Nissan Tida 2013 modelo SL 1.8 E detalhe, galera, câmbio manual de 6 marchas Então ele tem teto solar, tem aerofólio, bancos de couro, direção elétrica, ar-condicionado digital Será que agora finalmente eu tenho um JDM? Porque o Eclipse, né, tem uma fama aí que não é um carro japonês Será que esse é o meu primeiro? E não, galera, esse carro aqui não é exatamente um JDM Porque esse meu aqui foi importado do México Então eu não considero ele um JDM, né, rapaziada? Mesmo ele sendo da Nissan, né, a marca japonesa Mas como ele foi fabricado no México, então eu acho que não é um JDM Mas existem sim esse modelo lá no Japão Podemos dizer então que ele é um JDM mexicano? Bom, não sei, mano, não sei Só sei que esse aqui é o carro que eu tô usando no dia a dia E é por isso que o Eclipse tá um pouquinho mais parado Então vamos lá, mano, vamos mostrar ele agora pra vocês aqui no detalhe Como eu tinha dito, né, esse aqui é o modelo SL Tá marcado aqui na tampa traseira E já aproveitando, deixa eu falar um pouquinho aqui da traseira do Tida, mano Eu, particularmente, acho muito bonito, velho Lembra um pouquinho a traseira do Peugeot 37? Lembra, lembra sim Mas eu acho ele muito bonito, rapaziada O legal também é que essa versão SL tem um aerofólio Que dá uma encorpada no carro, né O Tida sem aerofólio eu já não gosto tanto Por isso que eu procurei, procurei e eu encontrei a versão SL com o câmbio manual Rodas, pessoal, essas aqui são as rodas originais do Tida Ela é aero 16 Só que eu tava pensando em trocar as rodas do Tida Até porque a furação desse carro é um pouquinho chata de encontrar roda Ela é 4 furos por 114 Outro detalhe também, né, cara Que modelo de roda que eu coloco nesse carro? Será que é uma Ankei ou talvez uma Work? Não sei, mano, não sei Coloca aí nos comentários o que você acha Bom, o que mais eu posso mostrar pra vocês? Teto solar Não é tudo Tida que tem um teto solar Pelo que eu sei, é só as versões SL E esse teto aqui tem dois estágios Eu posso colocar ele tudo pra dentro, né Igual tá aqui Ou então eu posso colocar ele levantado pra cima Eu vou mostrar pra vocês Agora ele tá fechado Ok Se eu apertar pra frente Olha como que ele fica, mano Eu mesmo somando assim, mano Eu acho bem mais bonito Aqui na frente agora, pessoal Vamos lá Você não vai reparar nem o para-choque, hein, rapaziada O para-choque tá meio raladinho ali, mano Porque pega muito Apesar desse carro ser bem alto, galera O para-choque dele O desenho do para-choque Ele é muito pra baixo E acaba raspando muito ali E olha que o antigo dono Colocou um perfil 60 Pra não pegar Mas mesmo assim ainda pega Deixa eu mostrar agora A interna pra vocês Vida e trava elétrica, né Ok Bancos de couro, né Já tinha falado pra vocês Tem o encosto de braço Câmbio manual, né Também já mostrei pra vocês De seis marchas Galera, ele tem seis marchas Mas pra que serve essa sexta marcha? Não é que o carro vai correr mais, mano Não A sexta marcha praticamente só serve Pra abaixar um pouquinho ali O giro do motor E eu ter uma economia de combustível Pelo que eu entendi É praticamente pra isso, mano É mais pra economia de combustível Deixa eu ligar o painel pra vocês verem Ele tá com quantos? 76 mil quilômetros rodados Se eu não me engano Peguei ele com 75 mil Acho que foi isso Cara, eu rodei pouquinho com ele, hein É que carro do dia a dia Pra mim É basicamente só pra ir no mercado Ir na casa da sogra Ir no shopping, mano É basicamente pra isso Porque eu já trabalho em casa, tá ligado? Por isso que eu quase não rodei com ele Sem contar também, cara Que de domingão eu uso Eclipse O Tido eu uso mais Mesmo assim no meio de semana Agora sobre o som, galera Esse aqui é o som original Ele não tem bluetooth Não tem entrada USB Só que tem um parceiro meu Que me deu uma peça Que eu consigo ligar aqui No 12V do carro Depois eu coloco aqui Na entrada auxiliar E pronto, mano Agora o carro tem bluetooth E cara, a qualidade do som Desse carro é muito boa Bom, vamos agora aqui No porta-maras Aliás, né Deixa eu mostrar aqui O banco traseiro Aqui tem uma coisa Bem interessante no Tida, rapaziada Deixa eu sentar aqui pra vocês ver Olha só a distância Que eu tenho do banco da frente Mano, tem mais de 5 dedos aqui, velho É bem espaçoso, cara Bem espaçoso mesmo Tem também uns canso de braço Posso colocar também Copo Tem luz também pro passageiro Isso aqui eu não vou nem falar o nome Porque eu acho que o YouTube Vai me derrubar Mas vocês estão ligados, né Mas vamos lá, mano Aqui na parte de trás Tem uma coisa interessante Vamos lá no porta-maras Pra vocês verem Eu vou abrir o porta-maras Do Tida E vocês estão vendo Aquela alavanca ali Então, mano Olha só Se eu puxo ela Eu consigo empurrar o banco Mais pra lá E olha só agora O tamanho do porta-maras Eu não faço ideia Quantos litros tem aqui Mas, cara É muito grande Pra viajar Só você e sua esposa Mano, isso aqui É uma delícia Cabe em mala pra caramba Ali, você vai de boa Na frente Só que se alguém Resolver ir aqui atrás Aí boiou, né Eu mesmo agora Se tentar entrar aqui Ah, apesar que entrei, mano Apesar que entrei Voltando agora Aqui no porta-maras Aqui tem Acesso ao step Chave de roda Triângulo Era pra acender Uma luz aqui Mas tá queimada É, eu acho que é isso aí, galera Esse é o porta-maras do Tida Vamos agora pro motor O motor desse carro Ele é 1.8 Ele tem 126 cavalos No álcool E 17 quilos de torque Eu acho que é isso, rapaziada Antes de gravar Que eu comecei A dar uma pesquisada aí Pra falar pra vocês Mas, pelo que me lembra É isso mesmo Na gasolina Ele perde 1 cavalinho, tá Ele vai pra 125 E eu vou falar pra vocês, hein, cara O carro é rápido Claro, não vamos comparar com o Eclipse Que o Eclipse é bem mais forte Mas, mano O Tida não faz feio não, hein Depois eu vou fazer um videozinho Lá dentro também Dirigindo com vocês E eu vou dar algumas aceleradas Pra vocês verem Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui pra mostrar, mano Mas eu acho que não Mano, é um carro que tá 100% original Ele não tem nenhuma modificação Nem roda Nem para-choque Pintura Nada, rapaziada É um carro que eu peguei Exclusivamente pra usar No dia a dia Aí eu acho que talvez Alguns vão perguntar Mas, Igão Por que você escolheu o Nissan Tida? Por que você comprou esse carro? Porque vamos ser bem sinceros, né O Nissan Tida Ele não é um carro assim Tão bom de venda Porque eu acho que a maioria das pessoas Fica um pé atrás com esse carro Fica imaginando que a manutenção é cara Que quebra muito Que não sei o que E, mano, quem fala isso, cara Não conhece nada do carro Eu comprei exatamente esse carro, cara Porque eu não queria dor de cabeça Eu queria um carro que não quebrasse Eu queria um carro, mano Pra gastar só com combustível E manutenções básicas Esse carro tem até um apelido Muitos donos chamam ele de tanque Eu já vi dono de Tida Falando que o carro dele Tem mais de 300 mil quilômetros rodados E até hoje O carro não quebrou nada, galera O cara só fez manutenções básicas Dá pra acreditar nisso? Quê? Eu vou dar um exemplo pra vocês, né O Eclipse, ele tá com 80 mil quilômetros rodados Esse carro com essa quilometragem Praticamente já foi restaurado O Cesar Mazzocato já mexeu inteiro nesse motor Esse não, mano Esse aqui tem praticamente a mesma quilometragem do Eclipse E nunca foi feito nada Pra falar que nunca foi feito nada Vou falar agora, mano Eu já tive que trocar o agregado desse carro Foi a única coisa que quebrou dele Realmente eu fui sorteado De parte externa, motor, essas coisas Eu acho que já falei tudo pra vocês, né Agora vamos dar uma voltinha com ele? Pra vocês sentirem a força do 1.8 Aspirado com 125 cavalos? Vai brincando, filho O bichinho é forte É claro que com o Eclipse ele vai tomar um pau, né Mas vamos lá Beleza, galera Já estamos aqui dentro do Tida E olha, mano Achei um ângulo bom, hein Pra colocar a câmera nesse carro Espero que vocês tenham gostado Ali na frente tem uma Uma rodovia Acho que vai dar pra dar uma acelerada Pra vocês verem Mas, mano O carrinho é da hora, velho Gostei pra caramba dele Não me arrependi de comprar do Tida Gostei muito Claro, não é um carro perfeito, né Ele tem Alguns detalhezinhos, né Ele tem alguns Alguns BOzinhos Um deles é o para-choque Daqui a pouquinho eu explico pra vocês Agora vamos acelerar Ó 80 km de segunda, velho Terceira Peguei 100 km Vou parar um pouquinho aqui, mano Porque tem gente trabalhando, ó Mas a terceira Eu peguei 100 km por hora, velho Caraca O Tida, pessoal Ele tem várias versões, tá Tem a versão comum, né Que não é a SL Tem a versão com câmbio automático De 4 velocidades O Tida, se eu não me engano, cara No Brasil Ele começa no ano 2009 E vai até 2013 Eu acho que é isso E o meu detalhe interessante, cara É que em alguns países O Tida Na verdade se chama Versa E aqui no Brasil a gente tem o Versa, né Só que ele é totalmente diferente Mas em alguns países Esse carro é chamado de Versa E o interessante é que nos outros países Esse carro aqui Ele lançou também na cor azul Que particularmente eu acho linda, mano Linda Vou até deixar uma foto pra vocês verem aí Se eu fosse um dia fazer alguma modificação nesse carro Uma delas seria a cor, mano Eu queria muito deixar ele azul E uma outra modificação bem legal também Que eu já vi no Nissan Tida É colocar um difusor Que você consegue abrir e fechar Com controle remoto Por que eu tô falando isso, cara? Antes de comprar esse carro Eu andei em um outro Tida Era um branco também Era 2013 E eu quase comprei esse carro, galera Só que esse carro tava muito modificado Tava com o Aro 20 Tava rebaixado Tava com esse difusor Que eu gostei pra caramba, velho Mano, o cara apertava um botãozinho E o carro fazia um rompo sensacional, velho Mano, que rompo top que esse carro tem Quando deixa o escape direto Eu só acabei não pegando esse Tida Porque como eu falei pra vocês Ele tava muito modificado E ele precisava fazer funilaria, mano A pintura dele não tava legal Aí eu deixei o outro quento E peguei esse pratinho aqui Que tá bem mais conservado Em quilometragem, então, né? Nem se fala Agora eu vou falar pra vocês Algumas coisinhas Que eu não gostei do carro, tá? Porque tem Tem algumas coisinhas que eu não gostei Mas dá pra arrumar Dá pra melhorar Não é uma coisa Tão difícil de fazer Eu acho que pelo vídeo Vocês não perceberam, cara Mas o para-choque traseiro Ele tá bem desalinhado Ali acontece o seguinte, cara Ele deve ter uma presilinha ali Que é muito frágil Ela quebra com muita facilidade Só que isso tem como consertar, mano Já vi um pessoal falando Que tem como colocar um parafuso ali por dentro E já era, mano Nunca mais vai quebrar Nunca mais seu para-choque vai ficar desalinhado Só que eu preciso encontrar alguém Que faça isso ainda Mas de resto, cara De parte negativa Realmente não tem mais nada Pra falar do carro Mano, é um carro muito completo Tem tudo, velho Tem tudo Aí, mano É agora, hein Chegamos na rodovia Vamos ver se o Tidinho é esperto Peguei 70 80 100 Ih, mano Já Já tá pedindo passagem Já, ó Olha o HV20 Simbora, meu filho Ó, galera Eu vou abrir um pouquinho o vídeo do carro Porque Tá muito abafado aqui, mano Eu não vou ligar o ar-condicionado, não Porque Se eu ligo o ar Ele perde um pouquinho a potência Pelo menos eu já percebi Que o meu carro, mano Amarra bastante Quando eu ligo o ar, hein Nossa Amarra bonito Tem até um meme, né Do cara cantando Estou sentindo Minhas forças E vamos embora Essa rodovia aqui é mais tranquila Mano, aqui é bem mais de boa Acho que aqui já dá pra acelerar um pouco mais Ó Voltei pra quarta marcha Vamos ver 5 mil giros 130 km Quinta marcha 140 É, mano Pegou 150 Tá bom já, né Tá bom já Por segurança Tá ótimo já O pneuzinho Então ele tá meio Tá meio duvidoso Esse pneu aqui Então eu não vou arriscar muito, não Mas vocês viram, né, cara Pegou 150 Com uma facilidade, cara Com uma facilidade Mais uma vez Cadê os donos de Tida? Qual foi o máximo Que você conseguiu pegar com o seu carro? Comenta aí Comenta aí Bom pessoal, então Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bem rapidinho aí Mas apresentando O meu novo carro aí O Nissan Tida Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o like aí Deixa os comentários Que você achou do carro Se inscreve no canal também Se você é novo E logo, logo Eu acho que vai ter mais vlog No canal do Eclipse Isso porque eu vou precisar Ir lá no Cesar Mazzocato E eu acho que eu vou filmar pra vocês Bom galera, então por hoje é isso Vou ficando por aqui Valeu, até mais E fui!